A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão e de prisão em algumas cidades mineiras. Da região leste, Ipatinga foi o alvo da operação Day After. O repórter Miguel Brás, ao vivo, conta outros detalhes desta ação da PF. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, boa noite para você, boa noite para quem está acompanhando a gente por esta edição do MG Record. Além de cidades mineiras, cidades de outros estados também foram alvos da operação da Polícia Federal. De acordo com a Polícia Federal, o objetivo desta operação foi prender pessoas que não fizeram o recadastramento de armas de fogo dentro do prazo estabelecido pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública. O prazo terminou nesta quarta-feira. Ainda de acordo com a PF, cerca de 6 mil armas de fogo não foram recadastradas. Além disso, foram cumpridos mandados de prisão contra pessoas que cometeram crimes violentos ou também aquelas que estão em dívidas por questões de pensão alimentícia. Ainda segundo a Polícia Federal, essas pessoas nem deveriam ter acesso às armas de fogo. Agora à tarde foi divulgado um balanço sobre esta operação. No total, 29 armas de fogo e 491 munições foram apreendidas. 49 pessoas foram presas. Eu volto com você, Saulo.